O segundo opinião também procurou o líder da Prefeitura na Câmara para saber a posição dele sobre a possível concessão dos terminais de ônibus de Fortaleza. Em relação a essa questão dos terminais, é necessário que a gente retire qualquer elemento de politização, de contaminação, pela politização a partir dos interesses políticos e partidários. É necessário que nós pensemos a cidade. O que os usuários do transporte coletivo de Fortaleza querem? Terminal com conforto, terminal com segurança, terminal moderno que possibilite de fato a melhoria do uso do transporte coletivo em nossa capital. Isso será possível especialmente através da concessão dos terminais. Qual o desenho jurídico? Isso ainda está sendo estudado. Pode ser um regime de concessão, pode ser através de uma parceria público e privado. É realmente muito complicado que a principal preocupação da empresa de transporte urbano de Fortaleza seja com os terminais. O que a ETUFO deve ter a sua preocupação essencial é na melhoria do transporte da cidade, é na melhoria dos corredores exclusivos para ônibus, BRT, no fortalecimento de modais alternativos através da propulsão humana, não apenas através dos veículos individuais. É isso que a ETUFO vem fazendo. É isso que a MC vem fazendo. Então, a grande revolução nos transportes coletivos em Fortaleza dos últimos anos, eu ouso dizer, das últimas décadas, foi exatamente a implantação do sistema de bilhete único. O fato de que o usuário do transporte coletivo não precisa necessariamente fazer a integração nos terminais. Hoje, o cidadão de Fortaleza também tem o aplicativo chamado Meu Ônibus, que possibilita uma informação objetiva, real, direta, de que qual o momento preciso que o ônibus vai passar, o ponto de parada que o cidadão espera. Quais são as rotas, quais são os destinos de cada ônibus, daquele ponto específico da parada, através do acesso à rede mundial de computadores. O próprio fato da renovação da frota de ônibus na cidade, hoje todo ônibus só entra na frota de Fortaleza quando dispõe de ar-condicionado. Então, são mudanças reais, objetivas, de prioridade ao transporte coletivo em nossa capital. A cidade de Fortaleza já tem um custo mensal com a manutenção desses terminais superior a 2 milhões de reais. Na verdade, esses recursos podem ser utilizados na melhoria das vias, podem ser utilizados na educação para o trânsito, algo tão fundamental para o usuário de transporte coletivo, em mais mecanismos de segurança para o usuário do transporte coletivo. Então, no momento em que você tem uma gestão mais profissional, centrada, focada exclusivamente nos terminais, você acaba abrindo espaço para que a Etufor, a AMC, a Conservação e Serviços Públicos possam desenvolver cada vez mais políticas de melhoria para os usuários do transporte coletivo em nossa capital. Repito, desde a construção dos terminais, que remonta à década de 90, não houve uma única grande reforma nos terminais de Fortaleza. A única grande reforma aconteceu na gestão do prefeito Roberto Claudio, que foi a reforma no terminal do Antônio Bezerra. Mas nós precisamos melhorar cada vez mais os terminais da cidade. E uma boa possibilidade, um bom caminho, um bom desenho é através de um regime de concessão. Isso fará com que a gestão da cidade, a prefeitura municipal, possa focar naquilo que é realmente importante, a melhoria do transporte coletivo. Repito também que é necessário que a gente desideologize esta questão, que a gente não se contamine a partir de interesses políticos de diversas outras forças. Em relação a essa questão dos terminais, o que a gente busca é a melhoria permanente da qualidade do transporte coletivo em nossa capital. Outro ponto tocado pelo líder da prefeitura na Câmara foi a situação dos permissionários e ambulantes que trabalham nos terminais de ônibus. Bom, na verdade, essa também é uma das questões mais fundamentais dentro dos terminais, que são exatamente os boxes onde são realizadas as diferentes atividades, a prestação de serviços para os usuários do transporte coletivo e mesmo a quantidade de ambulantes que existem dentro dos terminais. É necessário que haja mais disciplina, que haja mais fiscalização. Ora, estes cidadãos, eles são permissionários de um espaço público. Então, não existem donos daqueles boxes, não existem proprietários desses boxes. A gente tinha notícias de que havia um comércio destas permissões de uso. Então, é necessário que se faça realmente um estudo apurado de quem paga dan ao município de Fortaleza. É necessário que se melhore, inclusive, a qualidade dos produtos oferecidos a estes cidadãos que passam pelos terminais da cidade. Na verdade, o terminal é um local de passagem nesse mundo da velocidade, da pressa, da vertigem, da modernidade. A eternidade é um ponto de passagem, mas nesse ponto de passagem é necessário que seja oferecido condições mínimas de conforto e de prestação de serviços aos cidadãos. Obrigado. 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 Obrigado.